Olá periquitas! Tudo bem com vocês? Desculpa a voz da Gil, mas a Gil está gripada. Amores, hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma progressiva caseira com babosa. Quer aprender? Antes, me sigam nas redes sociais para vocês ficarem por dentro de tudo o que acontece aqui no canal, que eu sempre estou postando lá. Então, bora aí! Vem comigo! Então, meus amores, a gente vai precisar de uma babosa. A gente vai tirar toda essa babinha que tem na babosa, só a parte branquinha. A gente vai precisar de uma queratina. São 4 colheres de queratina. Pode ser gel ou líquida. Eu estou usando ela em gel, mas pode ser líquida também, tá? Aí vocês dão aquela misturadinha. Aí vocês vão precisar de um defrisante, um protetor térmico. São 2 colheres de protetor térmico. Aí sempre você vai misturando cada produtinho que for colocando para não embolar, tá? A quantidade, gente, vai ser de acordo com o tamanho do cabelo de vocês. Se sobrar, não tem problema. É só aguardar. E a gente vai usar o vinagre de maçã. Uma colherzinha. Mistura tudo, gente. Pessoal, você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva, pessoal. E, pessoal, não deixem de me seguir nas redes sociais que estão linkadas aqui no vídeo. Então, meus amores, a gente vai com os cabelos lavados e secos. A gente vai aplicar todo o produto. Não precisa ser o cabelo 100% seco, não, tá, gente? Pode ser o cabelo úmido. Aí você passa todo o produto no cabelo. E você seca. Nessa progressiva, pessoal, tem que usar o secador e a prancha. Vocês vão secar e vocês vão pranchar. E mexe bem fininha, tá, pessoal? Para poder ficar bem seladinho o produto. O resultado final é esse. Pessoal, tem que deixar dois dias sem lavar o cabelo. Tá bom? Pessoal, dá um gostei no vídeo, tá? Se vocês gostarem, não esqueçam de compartilhar. Deixem as dúvidas aqui nos comentários que eu estarei respondendo vocês. Então, meus amores, um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.